Hoje eu vou mostrar pra você que sim, é possível construir um funil de vendas que converte em pouquíssimos minutos. Vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, tudo bom? Aqui é o Cris da HeroSpark e hoje eu vou te mostrar como é fácil, rápido e ligeiro você construir um funil de vendas usando o Spark Funnels. Antes de tudo, dá um confere nas nossas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo, Facebook, Instagram e LinkedIn. E cara, você vai ver que esse vídeo aqui não tem mistério, ele vai ser super rápido, porque os funis do Spark Funnels já são testados e validados e eles já estão pré-prontos. Você só precisa alterar coisas estratégicas para o seu negócio. Então, essa criação de funil de vendas foi encurtada em 60%, 70% pra você. Como você pode ver aqui, eu estou na página de cadastro do Spark Funnels, mas quando você vier aqui em comércio grátis e criar a sua conta, você vai parar nessa página aqui. Escolha o seu funil Spark. Cara, aqui tem quatro modelos de funis. Atualmente, nós temos quatro e mais alguns pra sair. Como você pode ver aqui, criar um funil do zero vai sair em breve. Tem um modelo de funil de lançamento que está pra sair também. Mas como vocês podem ver aqui, nesse momento nós temos quatro modelos de funil. Você vai olhar pra esses modelos, nós temos um vídeo aqui em cima, vai estar aparecendo no card, explicando cada um desses modelos e quais são os objetivos de cada um deles. Você vai escolher esse modelo de funil e, cara, meio que acabou o seu trabalho, meio que acabou agora. Porque o seu maior, você vai gastar muito tempo escolhendo qual faz sentido pro seu negócio e depois já tá quase tudo feito. Que você pode ver aqui no modelo isca gratuita. Eu esqueci o nome do modelo de funil. Isca gratuita e oferta, que são esses dois que eu tenho selecionados aqui. Vamos lá. Clicando nesse funil, você já tem a página de captura. E aí, qual vai ser o seu trabalho aqui? Um, você precisa mudar esse nome aqui, porque é o nome da sua página de captura. Então, é legal você mudar, colocar algo que faça sentido. Então, esse é um trabalho que você vai ter. Um segundo trabalho que você vai ter é editar a landing page, né? Onde você vai capturar os seus leads. E já tem um vídeo ensinando a construir a landing page usando o SparkFunnels. Vai estar aparecendo aqui no card também. Você vai aprender tudo sobre editar a landing page no SparkFunnels. E o terceiro trabalho que você vai ter, que também é um trabalho opcional, é criar um fluxo de e-mail para essa etapa da página de captura. Aqui não tem nenhum e-mail, mas você pode adicionar, ok? Página de agradecimento. Um trabalho que você vai ter é mudar aqui o nome novamente. Você pode colocar um pixel do Facebook também, tanto aqui quanto na página seguinte. O e-mail já tem, já está pronto o e-mail. Você só vai poder, só vai alterar o nome aqui. No caso do seu e-book, você vai colocar o nome do seu e-book e tudo mais. Vai colocar a sua assinatura. Muito fácil. Página de vendas. Então, você capturou o lead com uma isca gratuita. Pode ser um e-book e tudo mais. Depois, você foi nutrindo esse lead com o conteúdo. E agora, você quer vender o seu produto final para ele. Então, você está na sua página de vendas. Novamente, pixel do Facebook. Mudar esse linkzinho aqui. Editar a página de captura, que é muito fácil. Tem o vídeo, de novo, vai estar no card. E os e-mails estão prontos. Tem quatro modelos de e-mail prontos aqui. Você só vai alterar os seus dados. Você pode adicionar e-mail. Você pode apagar e-mail. Tem um vídeo aqui no canal também. Vai estar aqui no card. Olha, altas indicações hoje. Falando sobre os melhores horários para você enviar e-mail. E como você configurar o horário de envio no Spark Funnels. Então, se liga no vídeo que está no card. E, por último, a página de checkout. Que daí é o pagamento. Atualmente, a gente consegue integrar com Lbox, Eduz e Hotmart. Você só clica no que você quiser. Pronto, está escolhido. Está feita a integração. Você coloca o link da página de checkout. E-mail, está pronto também. Só altera a sua assinatura e dados que façam sentido para o seu negócio. Cara, salvar estágio e concluir. Pronto, seu funil de vendas está pronto. Você consegue fazer isso. Sério, se você estiver fazendo sozinho. E estiver se ambientando a ferramenta. Talvez você demore um pouco mais para fazer isso. Porque você vai ter que pegar o jeito da coisa. Mas depois que você pega, que é muito fácil. Cara, esse negócio vai muito rápido. Você vai criar um funil de vendas eficiente. Que converte. Que traz lucro. E não vai ter trabalho para isso. Você vai poder focar o seu trabalho em produzir um conteúdo de valor. Em produzir um produto. Um serviço de valor em atender seus clientes. Porque a parte ferramental foi encurtada e facilitada para você. Então, eu falei que o vídeo seria rápido porque é muito direto. Eu deixei várias indicações no card. Recomendo que você veja esses vídeos. Porque eles são complementares a esse daqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe um comentário. Pode ser um comentário aqui. Ou pode ser um comentário nas nossas redes sociais. Que está aparecendo aqui embaixo novamente. Facebook, Instagram e LinkedIn. E se você gostou desse vídeo. Se ele te ajudou. Se ele foi útil de alguma forma. Dá um like no vídeo. Se inscreve no nosso canal. Porque a gente está trazendo vídeo toda semana. E ativa o sininho. Porque daí quando sai um vídeo novo. Você recebe a notificação desse vídeo novo. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.